E aí galera, Vintuber aqui, esse é um vídeo pedindo um pouco mais de paciência pra vocês, porque as férias da família acabou e no finalzinho a gente perdeu um ente querido nosso aqui virou um grande abalo na família e eu não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz sobre a pandemia e sobre como ela tava afetando as nossas vidas aqui e o que eu acho que vocês não ficaram sabendo é que de lá pra cá a gente perdeu quatro pessoas da nossa família pra covid direto ou indiretamente essa última era uma minha cunhada irmã da minha esposa ela era vegetariana faz exercícios físicos regulares magérrima o último check-up que ela fez não tem um mês que ela fez uma bateria de exames coração, sangue, tudo sem nunca ter nenhum tipo de sintoma nenhum tipo de doença nada, nada pessoa completamente saudável 44 anos e teve um infarto fulminante ontem em meio dia a gente ficou sabendo do do acontecido enquanto eu tava editando terminando de editar o vídeo que entraria no ar hoje então foi uma coisa que mexeu muito com a nossa família e gostaria de pedir pra vocês um pouco mais de paciência por retorno dos vídeos dos vídeos do canal outra coisa que eu recomendaria pra vocês também é que não não acredite no governo cara não acreditem no governo não acreditem em soluções mágicas porque conversando com as pessoas durante a cerimônia de sepultamento eu descobri que o caso da minha cunhada não foi um caso isolado assim a gente conseguiu ali na conversa levantar pelo menos cinco outras pessoas com menos de 45 anos que morreram de infarto fulminante e boa parte dela sem nenhum tipo de problema de saúde tipo nada de certa forma uma das consequências da covid ela pode gerar um infarto não é pelo fato dos nossos governantes estarem manipulando as estatísticas e isso cedo ou tarde vai ser provado e vai vir à tona que a doença foi embora a doença não foi embora a doença não foi embora ela tá aí ainda as pessoas tão parando de usar máscara tão fazendo festa churrasco mas o fato é que a doença não foi embora a doença tá aí ainda e nessas últimas três semanas o número de pessoas que tão morrendo jovens como eu falei menos de 45 anos é apesar de a gente ter um quadro de mais ataques cardíacos durante o inverno eu não consigo ver isso como normal eu vou esperar os dados consolidados aí sair no final do ano ou ano que vem pra gente poder ver que meu teve um aumento significativo esse aumento não não é só coincidência coincidentemente ou não de 3, 4 semanas pra cá o que aconteceu em São Paulo foi uma reabertura mais progressiva mais significativa do comércio em geral a minha cunhada no caso ela voltou a trabalhar exatamente 3 semanas atrás assim que quando os estabelecimentos de estética foram autorizados a funcionar pelo governo não mudou nada na saúde dela a única diferença é que ela voltou a trabalhar mas ela como eu falei vegetariana fazer atividade física mesmo durante a quarentena ela levava o cachorro pra passear enfim ela nunca ficou parada muita ela não tinha um centímetro de barriga sabe uma pessoa completamente saudável não faz muito sentido então eu não sei no que vocês acreditam se vocês acreditam que a pandemia é uma bobagem eu costumo ser bastante cético com relação a essas coisas todas mas a a minha postura nesses últimos tempos é eu acho que o governo os governantes eles querem matar a gente literalmente acho que eles querem botar a gente pra ser boi de piranha pra máquina não parar de funcionar porque não faz o menor sentido você apressar um processo que ninguém sabe exatamente como funciona de um vírus que as pessoas mal conhecem então a minha recomendação pra você se você tem juízo se você tem amor a sua família de alguma forma é de fique em casa v zeg tchau dê